Tenho andado distraído Impaciente e indeciso E ainda estou confuso, só que agora é diferente Tô tão tranquilo e tão contente Quantas chances desperdi, sei quando que eu mais queria Era provar pra todo mundo Que eu não precisava provar nada pra ninguém E fiz em mil pedaços pra você juntar E queria sempre achar explicação Porque eu sentia como um anjo caído Fiz questão de esquecer Que mentir pra si mesmo é sempre a pior mentira Mas não sou mais tão criança Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero o mesmo que você Tão correto e tão bonito Enfim me ver realmente Um dos deuses mais vivos Sei que às vezes uso Palavras repetidas Mas quais são as palavras que me traçam de Deus Me disseram que eu vou ser Que eu estava chorando E foi então que eu percebi Como te quero Já não me preocupo se eu não sei porquê Às vezes o que eu vejo quase ninguém vê Eu sei que você sabe quase sem querer Que eu quero o mesmo que você